A família de um juiz ficou refém em um assalto na cidade de Parnaíba, litoral do estado. Edmilson! Passa o teste! Ei, vê lá se o Edmilson morreu. Morreu? Qualquer hora um velho desse bate a bota ao vivo. Vai ter audiência. Vamos ao vivo aí falar com a Verônica Costa que tem mais detalhes. Rapaz, que sacanagem, né, Verônica? O cara é o cidadão, o juiz, teve aí a sua família humilhada, passar por uma situação dessa. Que sacanagem, que negócio ruim que está esse nosso país. Está um negócio muito complicado. Os bandidos estão tripudiando em cima da vida do cidadão. Está com você, Verônica. Boa tarde, por favor. Oi, Beto. Muito boa tarde a você. Boa tarde a todos que acompanham nesse momento o Balanço Geral. Tivemos essa ocorrência nas primeiras horas da madrugada dessa quinta-feira, aqui no município de Parnaíba. Foi um condomínio ali sentido o município de Luiz Correia. A casa desse juiz foi invadida durante a madrugada por bandidos. A casa do Caio Emanuel Severiano, da terceira vara cível do município de Parnaíba. Os bandidos, segundo a polícia, após varredura ali no perímetro, no local, entraram por uma galeria que fica localizada ao lado da casa do juiz. Eles cortaram as grades e entraram. Segundo a polícia, provavelmente não era um crime que tinha um alvo específico. Ou seja, de fato, o juiz não era alvo desse assalto. Só que, ao adentrar a galeria, a primeira casa encontrada, que ficava localizada, era a casa do juiz, que teve a casa invadida. As pertences foram levadas, como celulares, joias. Ele, a esposa e uma criança que estava dentro da residência foram feitas de refém. A respeito desse assunto, eu conversei com o major, o subcomandante do 27º Batalhão da Polícia Militar, aqui da cidade de Parnaíba, o major Galeno, que lhe traz mais detalhes a respeito dessa ocorrência que aconteceu durante a madrugada aqui na região norte do estado. Nós fomos acionados via copom, informando de uma ocorrência de roubo no condomínio com via do litoral. De imediato, uma equipe da Força Tástica do 27º nos locou para o local. Chegando lá, constatou o fato. Eles levaram da casa os dois aparelhos e algumas peças de joias. Foi feita uma varredura no local, onde eles teriam entrado, porque não passaram pela portaria, foi visto local. Foi colocado lá, foi visto na portaria. As imagens, entrada e saída de pessoal, não entraram por lá. Então, passou-se a verificar o entorno do condomínio. Mas é bom salientar que não foi um atentado a uma autoridade. Foi o dívida entrou no condomínio e a primeira casa que ele encontrou foi a do juiz, infelizmente. Onde fizeram, praticaram o crime. E aí, saiu sem diligência e buscando a localização do aparelho celular, onde poderia se encontrar. E foi via localização nas mediações do aeroporto, na estrada vicinal, próximo de uma casa. Que os aparelhos foram recuperados e foram entregues ao proprietário, a vítima. Que hoje pela manhã foi feita nova diligência e foi identificada, juntamente com a Polícia Civil e a Polícia Federal, inclusive, a Força Integrada. Que teria sido cortada uma galeria lá no condomínio. E que continuamos em diligência, não só a APM, mas também a Polícia Civil e outros órgãos. No sentido de localizar esse indivíduo, identificar e localizar esse indivíduo. Tá aí, Beto. A polícia trabalhando de forma integrada para realizar a localização desses homens suspeitos de terem invadido esse condomínio através de uma galeria cortada a grade. Entraram na casa de um dos moradores, que por sinal é um juiz, aqui da terceira vara do município de Parnaíba. O Caio Emanuel Severiano, da terceira vara civil do município de Parnaíba. Que foram levados objetos valiosos, como joias, os celulares, que após localização, foram localizados ali próximo do aeroporto, no bairro Floriópolis. Aqui no município de Parnaíba, não tinha ninguém nessa residência, apenas os aparelhos foram deixados para trás. E a polícia trabalha agora de forma conjunta para tentar realizar a localização, identificar esses assaltantes ali nesse condomínio, sentido ao município de Luiz Correia, no município aqui de Parnaíba. Beto. Tem que pegar uns safados desse aí, botar na grade, fazer ele sofrer ele mesmo, botar para atorar a brita. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível com qualquer cidadão. Uma família dessa, olha, uma família, crianças, uma jovem senhora, um jovem senhor, uma família digna, sendo vítima de uma safadeza dessa daí, num país como esse, onde o crime está fazendo o que quer. O crime está fazendo o que quer. E os juízes aí, eles não têm, não têm muita culpa na situação, até mesmo porque eles fazem seguir a lei. Quem tem culpa é esse desgraçado aí que você votou nele, que nem fala mais com você mais, nem recebe você mais. E ele pegou, está fazendo lei aí a torta e a folote para poder dar vantagem para bandido. Não tem coragem de mudar as leis no país, não entram num acordo, numa conversa séria, porque hoje o problema do Brasil, o maior problema do Brasil hoje, chama-se crime organizado. Nós temos vários problemas, temos a saúde, a educação, a saúde das crianças, a moradia. Nós sempre tivemos esses problemas, moradia, saúde, saneamento básico, educação, transporte, mobilidade urbana, habitação. Sempre tivemos esses problemas. Agora, o maior problema é que, como se não bastasse, além desses problemas, teve um que cresceu assustadoramente. E que impede o Brasil de alavancar alguma coisa, que é o crime. O crime está demais. E o pior de tudo, parece que tem uma coisa assim de que tudo pode. Não, tudo pode, nesse país, tudo pode. Então, deixa rolar. E aí, o que é que os caras estão fazendo? Estão enriquecendo. Tem muito bandido milionário no Brasil, riquíssimo. Que diabo é que vai mexer com quem tem dinheiro aqui no Brasil? Aqui nós temos isso. O cara tem dinheiro, tem poder. Aqui é por lá. Um vai preso, mas tem outros aí que estão atuando e facilitando a vida dessas pessoas e da família dessas pessoas que estão envolvidas com o crime. Esta é a verdade. Para que tapar o sol com a peneira? Para que? Todo mundo sabe. Obrigado.